Olá! Então, hoje, né, vamos fazer a nossa videoaula sobre, a respeito dos grupos, né, Carídea, Astacide, Braquiura e Palinura, né, que são ciris, o camarão, né, os camarões carídeos, os pitús, caranguejos, ciris e lagostas. Primeiro, então, pessoal, vamos ver aqui dentro, né, essa diferença dos carídeos desse grupo Pleuciemata, né, para os dendrobranquiatas. Lembrando, então, aqui, os dendrobranquiatas. Tem a brânquia, né, do tipo dendrobranquiata, que lembra uma arvorezinha, né, tem a base aqui e ela vai formando, então, esse conjunto, né, de estruturas que formam a branca, em forma, nesse formato aqui, ó, parece uma arvorezinha com os dendritos, né, nesse esquema aqui. Dendrobranquiatas, então, nos camarões peneídeos, todos aqueles camarões que vocês viram na última videoaula, né. E, no caso do grupo Pleuciemata, a brânquia pode ser do tipo filobrânquia, né, que é o caso aqui dos carídeos. E, no caso dos caranguejos também, né, é essa branquia do tipo filobranquial. Do tipo, lembra uma peninha, uma folha, né, filobranquia, como a dos camarões carídeos. Então, aqui, filobranquia também, né, camarões carídeos e caranguejos. Dendrobranquiatas, os camarões rosa, né, e todos aqueles camarões do grupo dos dendrobranquiatas, peneídeos, solenoceríde, né, aqueles grupos todos que a gente viu. E, agora, vamos ver a brânquia, tricobranquia na lagosta. Tirando, né, o cefalutórex aqui dessa lagosta sapateira, aqui a gente conta a câmera branquial e a brânquia do tipo tricobranquias. Deixa eu separar uma, essa aqui, ó. Então, um conjunto, né, de várias estruturas dessas, que tem um ramo central e da onde saem esses quitenídeos, né. Como a estrutura de um pinheirinho, né, como fosse. Por exemplo, dessa câmera branquial dos camarões para o caranguejo, que o caranguejo, ele fica aqui, né, dentro aqui o cefalutórex e aqui estão as brânquias. Quando ele sai da água, vai para o ambiente terrestre, né, fica exposto ao ar, a água fica armazenada aqui dentro e mantém o funcionamento das brânquias por um tempo. Diferente dos camarões e da lagosta, né, que essa câmera branquial é aberta. Então, quando eles saem da água, eles não resistem muito tempo fora d'água, né, porque as brânquias já começam a ressecar e esses quitenídeos, né, que são essas estruturas, vão colabando e fica difícil, então, dificultando a troca osmótica, né, a absorção do oxigênio da água. Por isso, então, que camarões, caranguejos e ciris conseguem sobreviver um tempo fora d'água. Eles têm essa câmera branquial aqui com o espaço onde a água fica armazenada e eles conseguem, então, sobreviver um tempo, né, com a manutenção das brânquias com essa água dentro do céfalo tórax. Diferente das lagostas e dos camarões, né, que não resistem muito tempo fora d'água. Já vimos isso na videoaula passada, né, que a segunda pleura, a pleura do segundo segmento do abdômen nos dendrobranquiatas, ela é justa aposta com o terceiro, né, e a primeira pleura aqui, né, que é essa placa lateral do abdômen, sobrepõe a segunda, a segunda sobrepõe a terceira, a terceira sobrepõe a quarta, que é uma característica, além das brânquias, uma característica também de dendrobranqueado. No caso dos carídeos, que vamos ver hoje, além das brânquias do tipo filobrânquias, a pleura do segundo segmento, deixa eu botar aqui de volta, né, aqui não tá muito bom de ver, deixa eu ver se esse tá melhor. Deixa eu distinguir o primeiro segmento, a pleura do primeiro, olha a pleura do segundo segmento, ela é expandida, ela sobrepõe o primeiro e o terceiro segmento, como no esquema aqui, ó. Essa aqui é a pleura do segundo segmento dos dendrobranquiatas, e aqui, olha como é, dos carídeos, como vimos aqui, então, nesse exemplar, que é um camarão carídeo. Outra característica, né, que eles têm no macho, né, o primeiro par de pleiópodes é levemente mais curto que os demais, né, e os dois primeiros pereiópodes, né, são quelados. Só que o que acontece nesse nosso exemplar aqui? A garra, a segunda garra, né, que é característica dos macrobráquios, ó, que é essa aqui, ela tá quebrada no nosso exemplar, infelizmente, né, e não tá aparecendo, mas, ó, o rosto curvado, com dentes ventrais e dorsais no rosto, que é característica também dos macrobráquios. Aqui, ó, prendendo a pinça, né, quando passa o espinho epigástrico, que é característica também a presença desses espinhos nos macrobráquios. Esse aqui é o macrobráquio Rosenberg, justamente essa espécie aqui. Só que não temos, né, é esse aqui, ó, que tá com a garra quebrada. Certo? E as outras espécies de macrobráquio, nós não temos exemplares, né, pra mostrar. Mas o que é importante aqui captar? As características que diferenciam carídeos de dendrobranquiata e as características que definem esse grupo do macrobráquio. E aí, depois, na aula, vocês têm lá todas as características, né, de cada espécie de macrobráquio, quando vocês precisarem fazer uma identificação. Da palinura, são as lagostas, né, lembrando que astacides são esses grupos da lagosta americana, do lagostim, né, que é a lagosta americana, como já fala, tem, eu mostrei na aula, né, a lagosta europeia, a lagosta americana e os lagostins, que também ocorrem em água doce, coloquei uns vídeos pra vocês. Mas não temos exemplares aqui. O que vamos trabalhar hoje, nessa aula, videoaula prática, é do grupo Palinura, que são as lagostas, né, as chamadas lagostas verdadeiras. Aqui temos um exemplar, né, que está também todo quebradinho, infelizmente, né, Mas aqui, se vocês repararem a base da antena, e aqui sairia essa antena, né, que ela pode ser maior ou menor que o comprimento do corpo, que é o que vai diferenciar as duas espécies de lagosta verdadeira. A lagosta vermelha e a lagosta verde. Aqui, então, aquela divisão do corpo, né, cefalotóricos e abdômen, os pereiópodos, que são pra locomoção, e a lagosta verdadeira, né, não tem garra, os apêndices não são quelados. E os apêndices do abdômen são modificados em nadadeiras pra locomoção, os pleiópodes, né, e um leque terminal no abdômen. Céfalotórax mais cilíndrico, né, e o abdômen levemente achatado. Característica das lagostas, né, e essa espécie com espinhos no céfalotórax, e espinhos na base da antena. Depois vamos fazer a identificação dessa espécie. Outra característica também é que os segmentos aqui não têm sucos. é a pleura, é a parte, né, desse exoesqueleto do abdômen lateral, é tergito, é a placa ventral, e externito é a placa dorsal. Então, o externito não é sucado, externito é liso. Também é característica pra identificar a espécie de lagosta dos palinuras, né. E um outro grupo dentro de, esse aqui dentro de palinura, é palinuride, e esse grupo é o ciali, cilaride, né, que são as lagostas sapateiras. Aqui ela tá toda enrijecida, né, mas ela fica bem esticada e fica bem nessa posição no fundo. E essa estrutura aqui achatada é a antena modificada, dois pares de antena, né, esse é o primeiro par e o segundo par é modificado dessa forma, né, que corresponde a essa antena grande das lagostas verdadeiras, da lagosta sapateira, essa antena é achatada. O corpo, né, o céfalotórax e todo o céfalotórax e abdômen achatado dorso-ventralmente, né, e também no final do abdômen um leque caudal, né, com aquele urópodo modificado também nessa estrutura de leme, né, formando esse leque caudal. Também não possui os apêndices quelados, né, e o abdômen com os pleiópodes modificados pra natação e também auxiliam a incubação dos ovos, no caso das fêmeas. E aqui temos esse material que é bem interessante, que é dessas lagostas sapateiras que a gente mantinha viva no laboratório, né, e elas foram fazendo, né, enquanto estavam no aquário, a gente alimentava ela com peixes, né, peixe morto, fresco, morto, e aí conforme elas iam passando o ciclo, né, de desenvolvimento, do crescimento, elas iam passando no processo de muda, ó. Esse aqui é um exoesqueleto inteirinho, né, dela. Então, todo aquele processo de muda que a gente viu na aula teórica, né, ela tinha a inibição do órgão Y, né, e inibição do hormônio da equidisona, aí a inibe, né, essa glândula Y, para de produzir o hormônio que inibe a equidisona, a equidisona é ativada, mas as condições externas, né, da sinalização, e ela começa a fazer a impregnação do cálcio, do exoesqueleto que ela tem, começa a soltar os músculos que ligam o corpo mole a esse exoesqueleto, e vai desprendendo esse exoesqueleto do corpo, né, conforme ela vai desprendendo, já vai formando uma nova cutícula, e quando vai formando a nova cutícula, vai também absorvendo água, e ela vai inchando, e o corpo vai expandindo com aquela cutícula nova flexível, né, e aí depois a equidisona, nessa fase, né, que ela tá inchando, a equidisona é inibida, ela para de produzir o hormônio de novo, começa o processo de desinchar o corpo, liberação dessa água, absorção de carbonato de cálcio da água, e formação dessa exoesqueleto rígido, e aí ela murcha, porque ela perde água, e aquele espaço entre o corpo mole e o novo exoesqueleto, é o espaço que ela tem para crescer, e ela continua se alimentando e cresce de novo, quando fica apertado dentro do exoesqueleto, né, e tem o ciclo hormonal, começa de novo todo o processo, né, de pós-muda, muda e inter-muda, e na inter-muda que ela cresce. Vamos ver ali as características, né, que diferenciam as duas espécies de lagosta verdadeira, aqui o caso das lagostas americanas, né, que já falei em aula e não temos o material, e a diferença da lagosta verdadeira, né, da palinuride e silaride, que é a lagosta sapateira, um slide legal da diferença das duas, aqui, a lagosta vermelha, então, panolirus argus, né, tem um sulco aqui na região desse externito, né, na placa externa dos somitos abdominais, tem um sulco, né, deixa eu dar um zoom aqui, ó, e da lagosta verde, da panolirus, leve caudata, ela é lisa, né, essa externita é lisa, não tem esse sulco, então, esse aqui é o caso da lagosta, é, verde, né, da panolirus, leve caudata, outra diferença é a quantidade de espinhos na base da antena, a lagosta vermelha é bem espinhosa, né, com espinhos bem maiores, e a da lagosta verde tem espinhos, mas não é tão pronunciado esses espinhos quanto na lagosta vermelha, e essas lagostas ocorrem mais, mais comum, né, no nordeste do Brasil, e na lagosta vermelha também, o par de antenas, né, são mais longos que o corpo, e na lagosta verde, que seria o caso dessa, né, essa antena seria mais curta que o comprimento do corpo, é outra característica também que diferencia as duas espécies. espécies. Aí, pessoal, o que que tem de chave de identificação? Lá nos dendrobranquiatas, né, nós tínhamos aquele artigo, chave de identificação dos dendrobranquiatas do Brasil. No caso desses crustáceos, né, uma fonte, né, de estudo, de identificação que vocês podem encontrar, é o PDF desse guia, né, de espécies marinhas comerciais sul-americanas, né, é uma chave de identificação da FAO, que vai ter vários, né, organizam para identificação de camarão, de polvo, de lula, e aí tem lá a descrição das lagostas. Tá em inglês, né, mas aí todas as espécies de lagostas que ocorrem na América do Sul. Aí vocês vão correndo a chave, vendo as diferenças, formas do olho, do tipo de espinho, por isso que é importante esse nosso estudo teórico e prático das estruturas morfológicas e os nomes, né, porque depois vocês vão usar isso, rostro, espinho no rosto, espinhos no cepo folotórax, vão ser características que estão usadas para a descrição das espécies. Certo? Ó, aqui seria a palmonelírus argus e a leve caudata, né, com as características aqui, que são características diagnósticas da espécie. E também para a identificação do grupo do silaride, ó, das lagoças sapateiras. Daí também teria que correr aqui essas chaves, né, e fazer identificação, então, dessa, dessa espécie. Também, ó, que a gente vai usar ele agora para fazer a identificação de ciris. Do Atlântico Central Oeste, né, espécies de crustáceos, moluscos, ó, tem também identificação de polvo, lulas, né, camarões, e a gente vai usar essa aqui dos caranguejos e do ciris para identificar os calinetes. ciris. Então, continuando aqui, agora vamos ver o caso prático, né, do ciris. Lembrando lá da nossa aula, né, toda a diversidade de ciris que a gente viu, né, na teoria, vamos tentar identificar, então, algumas características nesses exemplares que nós temos aqui. o que que é de começo, né, importante a gente diferenciar caranguejo de ciri. Qual que é a diferença? Lembram da aula? Né, os ciris tem o quinto par de pereiópodes em formato de nadadeira modificado para natação e os caranguejos o quinto par de pereiópodes não é modificado para natação, ele é para caminhar, né. Outra diferença é que os ciris são mais achatados dorso-veritalmente e o céfalo-tórax tem essa forma mais elíptica, né, com esses dentes na lateral do céfalo-tórax. Tanto o ciri quanto o caranguejo tem esse céfalo-tórax, cabeça bem fundida com o tórax, da onde sai cinco pares de apêndices desarticulados sendo o primeiro par quelado e o ciriso quinto é modificado para natação e o caranguejo não. E tantos dois, o abdômen, né, é retraído na região ventral. No caso das fêmeas, o abdômen é largo, principalmente quando ela já está na fase adulta, ele é bem mais largo porque é onde vai usar para manter a ova, a incubação dos ovos, né. E no macho é nesse formato de ter o abdômen é bem estreitinho, ó. Ok? E aqui a estrutura copulatória, né, masculina, que ele vai inserir esse aparato copulador no orifício genital da fêmea fica posicionado aqui. Tá? E na fêmea também, olha aqui, ó, os pleiópodes do abdômen como são modificados para natação, para dar uma sustentação na natação e também para manter a oxigenação quando a ova está disposta aqui nessa região do abdômen. Né, agora fazendo análise morfológica de siri, as quelas, os pereiópodes, né, o quinto par para natação, abdômen ventral, né, abdômen da fêmea, abdômen do macho, né, o telson terminal aqui que também é o final do anos, né, abertura genital feminina e o aparato copulatório masculino que vimos antes. Nesse macho, né, pronto, as características, né, aí para diferenciar a espécie como nós vimos, né, a gente vai utilizar principalmente nos calinetes esses espinhos do rosto. As antenas, né, pessoal, do siri são bem reduzidas, dois pares de antenas, mandíbulas, maxilas, maxiliptes, todo aquele aparato bucal, né, que a gente viu dos crustáceos, olho pedunculado e aqui a região do rosto do céfalo tórax, né, para os calinetes é o número de espinhos, a forma e o número de espinhos aqui do rosto, certo? Vou seguir a aula e depois mostrar no livro lá na chave de identificação. o siri sápidos, então, né, as características dele, olha lá como que é os dentinhos do rosto. dentes, né, deixa eu ter uma foto melhor, tem um dente aqui, dois, três grande e outro pequenininho aqui, vamos ver nesse, tem um dente aqui lateral, dois dentes maiores e outro dente lateral, então, dois dentes maiores no centro e dois dentes menores na laterais, né, aaaah, com esse aqui que tá maior, um dente lateral e dois dentes grandes centrais, então, esse aqui seria o calinetes sápidos, né, e também a garra na fêmea, esse aqui, claro, é um indivíduo que tá no formol, né, ele vai perdendo a coloração, mas a garra da fêmea é levemente, né, tá levemente laranjada, mas olha quando tá vivo, a garra é bem laranja na fêmea dos sápidos, né, é, e aqui a região ventral, né, ela já é uma fêmea adulta, e no caso do calinectis Dani, antes de ir pro Dani, só olha aqui, esse aqui é o sápidos, né, a fêmea e o macho, a fêmea dos sápidos e o macho dos sápidos, e daí aqui a garra da fêmea é levemente laranja e a garra do macho aqui tá levemente azul, mas a garra do baixo é bem azul, até por isso, né, o nome seria azul, pela coloração mais azulada e a fêmea, então, com a garra mais laranja. E a outra espécie que ocorre aqui no complexo lagunar é esse outro calinectis, né, e olha a diferença dos dentes, tem um dente grande aqui lateral, aqueles dois dentes, né, dos sápidos viraram quatro dentes no Dani, ó, tem esse par aqui e no meio um par pequenininho também. Então, olha lá a diferença do rosto, né, dos dentes do rosto do calinectis Dani e dos sápidos. Beleza? A chave de identificação daquele material da falo que eu mostrei. Então, aqui, como que seria, né, vários, um pouco da diversidade de caranguejos e ciris, né, por exemplo, se a gente fosse fazer esse exercício de identificar todas essas espécies, como que a gente faria? Pega a espécie que vai identificar e vai correndo a chave, né, e vai olhando aqui a composição morfológica, né, vai lendo a descrição e vai vendo o simbático tipo da garra, a forma do corpo, essas marcas, né, entrâncias no céfalo tórax, números de espinhos laterais, olha só esses espinhos aqui, no lado do céfalo tórax, é diferente desse aqui, então, não é essa espécie, não. Então, a gente vai fazendo esse exercício, né, se a gente tivesse numa aula prática, eu faria esse exercício, vocês fariam, né, iam pegar todos esses exemplares e ir buscando essas características nessa chave de identificação. ó, esse é essa espécie aqui, ó, do caranguejo que a gente tem. A lateral tem espinho? Não, né, então, esses aqui todos, ó, esse aqui não tem, lateral não tem espinhos, né, mas olha o tipo da garra, os dedos aqui são bem longos, ó, daquela, esse dedo aqui, o dedão, né, que seria equivalente ao dedão, é curto, então a garra é diferente, mas olha esse daqui, a lateral sem espinhos, né, a forma ovalada e olha a forma da garra, o dedo mais curto, né, e aí a gente teria que ler e ver todas as características, mas é essa espécie aqui, é o Cidus cordatus, né, então, é diferente, pessoal, daquela chave que a gente correu, chave de identificação dos dendrobranquiatas, né, do Brasil, lembra que eu falei que era uma chave dicotômica, que eram duas características e uma característica leva a outra, e a gente foi correndo a chave assim, esse tipo de chave de identificação chama-se chave pictórica, não tem aquela, as características, né, a gente vai olhando a figura, a imagem e lendo a descrição e vendo se bate a descrição da espécie com a espécie que a gente está identificando, identificando, né, então, é esse o exercício que se faz para a identificação de caranguejos e cirisso. Essas aqui são todas as espécies que não têm importância econômica, elas têm, claro, uma relevância ecológica, né, e compõem a biodiversidade, mas também não vem o caso de a gente ficar identificando tudo isso, né, porque a gente fica mais na nossa disciplina de carcinologia e malacologia voltado para as espécies de importância econômica, né, e os exemplares que a gente tem aqui é o Cidus cordatus, que é o caranguejo do mangue, o Sá, né, o caranguejo vermelho e os ciris que ocorrem aqui no nosso estuário, né, principalmente o Calinectis Dani e o Calinectis Sápidos que a gente viu. E aí, conforme foram, vocês vão desenvolvendo aí, né, a vida de vocês e encontrando esses exemplares, vocês podem fazer esse exercício de correr a chave e identificar. Tenho certeza que agora vocês já têm componentes aí teóricos para fazer esses exercícios práticos de identificação. E, pessoal, nós temos também uma chave de braquiuras, né, caranguejos e ciris do litoral do Brasil. Esse livro já é uma edição esgotada, mas eu consegui um xerox dele, né, e esse sim, esse traz uma chave dicotômica para identificação, de caranguejos e ciris. Deixa eu pegar lá no começo. Aqui. Chave, né, para infraordem. Então, a gente vai correndo essas características aqui. Campo bucal, triangular, estreitado para frente, né, pega o exemplar, vai correndo e vai levando, né, para as características e vai levando primeiro essa chave para infraordem, aí leva para as famílias, né, e dentro das famílias a gente chega correndo aqui as características nos gêneros. E aí teria a segunda parte que tem as espécies, mas eu não tenho a segunda parte do liso, né, mas também então só para mostrar para vocês que também tem uma chave do tipo de icotômica para caranguejos e ciris do Brasil. Vocês podem buscar ela, o PDF, no Google. Quem tiver interesse, né. aqui é o abdômen dele, né, o abdômen retraído, né, e sem exoesqueleto, então por isso que ele precisa viver dentro da concha. Olha que encaixa perfeito, ele encaixa perfeito, parece que foram feitos um para o outro. bichinho feliz, né.